Mariana foi diagnosticada com lúpus aos 18 anos. Depois de um ano passando por vários especialistas, a estudante finalmente conseguiu saber o que realmente tinha em uma consulta no dermatologista. Eu sentia muita dor muscular, muita dor articular, rigidez matinal, eu tinha febre baixa sem ter uma causa específica, eu tinha feridas na boca, todo um desconforto geral, uma fadiga. E eu ia em vários médicos e eu não tinha um diagnóstico. Eu viajei, eu fui para a praia e quando eu voltei, eu voltei com o reche malar, o eritema malar, no rosto. E eu procurei um dermatologista para mim ver o que era. Quando eu entrei no consultório, ele olhou para mim e perguntou se eu tinha lúpus, mas eu não tinha conhecimento nenhum a respeito do que era a doença. Ela é portadora do lúpus eritematoso sistêmico, conhecido popularmente apenas como lúpus, o mais comum. A doença autoimune afeta principalmente pele, articulações, rins e cérebro. Lúpus em latim significa lobo. É porque inicialmente foi reconhecido por algumas resumas cutâneas mais complicadas que se pareciam até com mordida de lobo. Por isso que foi chamado acima, isso 150 anos atrás. O lúpus é uma doença reumatológica, o lúpus eritematoso sistêmico, de tipo autoimune. O que significa? Significa que é uma das várias doenças reumáticas que são causadas por uma agressão do sistema imunológico, que é o sistema de defesa do organismo, contra o próprio organismo. Existe ainda outro tipo da doença, menos agressivo. Tem uma forma de lúpus que é somente cutânea, chama lúpus eritematoso cutâneo. Então, essa é uma doença que dá só praticamente na pele, então é uma doença dermatológica. Ainda não há uma causa determinada para o aparecimento da doença, mas sabe-se que ela afeta mais mulheres que homens. Em torno de seis, sete mulheres para cada homem, e isso tem uma base hormonal. Tanto que o lúpus costuma aparecer primeiro na mulher jovem em lidade fértil. Muito difícil, pode acontecer, mas é muito difícil que o lúpus apareça na mulher depois da menopausa. E, geralmente, depois da menopausa, o lúpus que começou com 20 anos tende a perder muita força e tende até a desaparecer. Nos homens pode ter lúpus, pode sim, só que é mais raro que acontece. Para tratar a doença, a pessoa deve procurar um reumatologista. Os medicamentos envolvem corticoides, imunobiológicos e imunossupressores. Para o especialista, nem sempre o remédio mais caro é a melhor opção. É preciso avaliar cada caso. Hoje temos, pelo menos, seis, sete opções eficientes de tratamento para lúpus e ritema todos sistêmicos. Agora, é importante dizer, não necessariamente porque é a última, que é a melhor. Cada caso é um caso. E aí, é o especialista que vai definir o momento certo para cada medicamento, e o paciente certo para cada medicamento. Quem tem lúpus pode ter uma vida normal. O cuidado com o psicológico também é importante para a Mariana. Ela conta que o apoio de amigos e famílias foi essencial para o tratamento. O tratamento com o psicólogo é essencial. Ele é um dos pilares do tratamento. Ele te ajuda a entender e a aceitar, a conviver principalmente com a doença, a lidar com a doença, o meio familiar, os amigos também que estão em volta. E a área da psicologia é bem importante, atua basicamente nisso. Durante muito tempo, a mulher portadora do lúpus era aconselhada a não engravidar. Hoje, a realidade é outra. Segundo o especialista, para que ela engravide, basta que a doença esteja controlada. Há alguns casos, infelizmente, a doença ficou, digamos, diagnosticada de forma um pouco atrasada, tratada de forma atrasada, a doença é complicada e engravidar pode ser um risco. Mas hoje, digamos, o conselho de não engravidar, dado para uma paciente com lúpus, é muito raro. É muito raro, mas a maior parte dos pacientes com lúpus podem engravidar e tentam uma vida normal mesmo nesse ponto da gravidez. Mariana está com planos de engravidar em abril deste ano. Com a doença controlada, ela adotou novos hábitos para se preparar para o grande momento. É uma alimentação mais balanceada, atividade física, inclusão de atividade física e agora a liberação do reumato, esperando.